Música Conheci a rosa branca, por ela me apaixonei Por ela tenho sofrido, meu bem, foi a cor que eu mais amei Por ela tenho sofrido, meu bem, foi a cor que eu mais amei É verdade! Música Eu gosto da rosa branca, essa é a cor que eu mais amei A cor tão delicada, até os passarinhos gostam, meu bem, por ela ser perfumada Até os passarinhos gostam, meu bem, por ela ser perfumada Por ela tenho sofrido, ter muito ainda vou sofrer Pois sem minha rosa branca, meu bem, não vale a pena viver Pois sem minha rosa branca, meu bem, não vale a pena viver Eu hoje não me conformo, distante desta florzinha E o meu maior sentimento, meu bem, rosa branca, não ser minha E o meu maior sentimento, meu bem, rosa branca, não ser minha Pra rosa branca, querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida, meu bem, outra igual não florescer No jardim da minha vida, meu bem, outra igual não florescer Ah, um abraço pessoal de Curitibamos Saudosa Lourinha E o Gerir Rodrigues, que foi o autor desta linda letra Rosa branca Abre a gaita Mais um pedido atendido Mais um pedido atendido Mais um pedido atendido O que aconteceu? Mais um pedido atendido E aí